Vejo história meio rara a luz que entra Barulho é fome, visto a gaveta imensa Nem fechada, nem aberta, como certa tensa História do felino que vive a duvidar sem vivo Até tu tires o motivo de abrir a caixa Se pensas, és mesmo aquilo que achas Nunca aqui menos morto, só se pentear por faixas Oxalá não abra mim e serei sempre fantasma Deixo raste pela rua com desejos que interages Vê-me a passar assado, porque assim é só o meio estado E eu suplico por mais metades para estar inteirado Já que inteiro sempre foi demasiado E eu vivo habituado a humildade Sem há partes, como ser, sem sereis a questão Como não, como sim, como se há confusão Só não parei a rotação, haja ou não carvão O pé é o chão, sem o passo ser a ação Não ando nem estou parado, ausento em todo lado Cinzento, nublado, sem tempo contado Nem triste, nem contente, nem para frente, nem para trás Falo com toda a gente, calado, rapaz Não vou dizer mais nem, nem vou dizer mais nara Eu estou fora dos entes lá no meio Já só faltam mais duas, ou mais duas e meia Meia luz, lua cheia, a metade A metade faz sentido Tenta alargar a vida, garrafa numa mão Apesar de agora já não bate o coração Com as mãos frias, sinto o estado do meu cão Felicidade do balão, não pisar o chorão Já está numa, já está numa não Já está em duas, já está em muitas Já está por acão, mil voltas no mesmo sítio Deixas tudo a meio, há saturação Não há contraste, confundo-me com o ar Se me encontrares, é tão raro como vulgar Como gostar de um lugar e nunca mais lá passar Mesmo depois de cá estar, juro que um gajo estava lá Faltará sempre uma quadra e apagaram-me as palavras Ou gastaram-se, são caras não valem um caralho E fumaram-me as canetas, a tinta está queimada Fecharam-se as gavetas e assim não sabem nada Não ando nem estou parado, ausente em todo lado Cinzento, nublado, sem tempo contado Nem triste, nem contente, nem para frente, nem para trás Falo com toda a gente, calado, rapaz Não vou dizer mais nem, nem vou dizer mais nada Eu estou fora dos entes lá no meio Já só faltam mais duas, ou mais duas e meia Meia luz, lua cheia, a metade, a metade faz-se inteira Só mais um raio de luz, faz luz Faz muito mais fundo, um gajo reduz Só o máximo do que faz luz Ou mais eu gostado por Já mais explicável ou sido Como eu nunca tinha sido Ou sou ou serei omnipresente Desaparecido como um Deus desinvestido O seu produto primo Mesmo assim cada vez mais perto de ti Cada vez mais longe de mim Mas algo flui como sempre fui Nem sou assim mesmo, eu sou mais cinzento Firmo a cimento a servir de alimento Mantimentos a sair aqui dentro Tanta gente a curtir, mas sem ninguém ser Como é claro, eu só como mais um bocado Ou seja, cuspo um verso claro Nem doce nem amargo Enquanto saio a meio de um cigarro Ouvido sem gritar, visto sem castar Nem doce nem to parado Nem doce nem to parado E aí E aí E aí Amém.